Mas eles tiveram relação? Eles tiveram relação? Ele deu com ela. Ele deu com ela e o Fabinho deixava ela. Gente, agora eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Quero que eu dê a minha opinião muito séria. E eu acho que os meninos vão concordar com isso. Muitas vezes a mulher, ela é realmente culpada de um estruco, de alguma coisa nesse sentido. Por que a mulher tem que ficar provocando o coitadinho dos homens? Gente, eu acho um absurdo. Eu acho assim, tudo bem, você pode colocar um shortinho na praia, você pode colocar um piquinho na praia. Agora você vai andar pelada na rua e chamando a atenção dos homens e depois você, se o homem olha, você ainda vai falar assim, ele é um tarado. Lógico, ele é homem. O homem, ele tem testosterona, que é um hormônio masculino. Não me deixa, não? Eu vou falar um negócio aqui pra vocês. Deixa eu falar um negócio muito sério aqui. que o homem, o homem, ele, ele, ele é, como se fala, quando ele fica sexualmente assim, na casa, qual o nome que vocês falam? ele fica com tesão só de olhar a perna de uma mulher. Ele fica com tesão só de olhar a perna de uma mulher. Agora, o que ele chega? Olha só. Olha só. Eu sei que esse assunto é bem legalzinho, mas eu estava no centro de Anápolis, tinha uma menina com um short, com uns pernão, que até eu, que ele estava com a perna, e ela não se conteve com o tamanho do short. O shortinho estava mostrando um pedaço da perna. Gente, imagina um homem olhar para um negócio desse. Na rua. Certo. O homem olha, o homem segue uma mulher dessa, e depois ela ainda joga na cara dele, que ele é tarado. Por que ela não se vestiu decentemente? Por que não colocou um short, já que quer ficar de short, andar de short na rua? Vai de um shortinho mais compridinho, não tão provocante, mostrar um pedaço do bumbum? Gente, eu estou certa ou errada? Fala sério, menina. É sério. Na minha opinião, eu não sou a parte...